Música Ah, olha quem tá aqui pra contar as melhores histórias da Black Friday Eu, Neide Bossort, direto da redação do Vuxico Pra você, tem uma história aqui que é fofa É fofa porque, ai meu Deus do céu Ai meu Deus, presta atenção Uma senhora de cadeira de roda Viu que um senhor que tava numa cadeira de roda eléctrica Tava com uma... Sorveteira Uma sorveteira, presta atenção Sorveteira, em novembro nos Estados Unidos é um frio da porra Você não tem noção Minas velhas se enlouqueceu e vafa, vafa, vafa Bateu na cadeira de roda do velho Velho Tom Gora pegou a sorveteira, apagou e foi embora É a Black Friday Onde você não mede esforço pra conseguir aquilo que você quer Presta atenção no que eu tô falando A sua mulher vai te vender pra comprar um secador de cabelo E se a velha tivesse comprando a sorveteira pra internet Nada disso teria, eu não estaria aqui Com um saco cheio de gravar essa bosta Eu volto